Olá, olá de novo pessoal, tudo bem? Vamos com a nossa parte 3 da exploração dos dados íris? Eu acho que essa vai ser a última parte, eu só vou ter certeza quando a gente chegar no final, porque são aulas que eu vou gravando de uma forma na qual eu vou sentindo o que eu preciso, como que está o ritmo na medida que elas avançam, tá certo? E o que eu quero fazer agora? Eu quero explorar com vocês um gráfico, o outro tipo de gráfico que nós aprendemos, nós já tínhamos feito os histogramas e boxplots antes e nós também fizemos gráficos de dispersão recentemente, tá até ali na abinha, um gráfico de dispersão, nós vamos fazer outro. Nesse gráfico de dispersão agora eu vou colocar uma camada a mais, eu vou colocar um elemento a mais que vai fazer com que esse gráfico represente não apenas as duas variáveis que estão nos eixos, mas uma variável a mais que é uma classificação. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, não tem problema, vamos fazer, tudo bem? Então vamos lá. Vamos criar um gráfico de dispersão para entender a relação do comprimento da pétala com a largura da pétala. Então eu quero entender o seguinte, eu sei que é meio redundante e talvez se eu tivesse um conjunto de dados que tivesse uma relação de causa e efeito ficasse mais legal, mas como a gente já está usando o íris, eu vou seguir com ele mesmo sabendo que é um pouquinho besta essa pergunta que eu estou fazendo. O que é a pergunta que eu vou fazer? Será que pétalas, será que flores que têm pétalas mais largas também têm pétalas mais longas? Percebam a ordem na qual eu estabeleci isso, se vocês buscarem lá nas aulas de bioestatística, as do meu canal ou estudos de estatística que vocês fizeram, então vai nos direcionar para que a pétala seja a resposta, o comprimento seja a resposta e esteja no y e a largura seja a explicação, a variável independente e esteja no x, tá bom? Então vamos lá, vai ser um plot de íris cifrão pétal.length em resposta a íris cifrão, aqui ó, largura da pétala. Vamos olhar? O gráfico está feito, eu dou uma olhada nele, eu acho que eu já estou vendo um padrão. Ó, pétalas cada vez mais largas parecem ser também, de uma forma geral, pétalas cada vez mais compridas. Olha que interessante. Eu tenho um bolinho de dados aqui, uma quebra e uma continuação. Então, a essa altura a gente já tem pistas o suficiente para entender que isso devem ser as diferenças entre as três espécies, que estão misturadas nesse gráfico. E é exatamente esse ponto no qual eu quero trabalhar. Nós já sabemos fazer um gráfico de dispersão, eu vou melhorar esse gráfico um pouquinho para ele ficar mais bonitinho, e depois eu vou adicionar a identificação da espécie no nosso gráfico e, de quebra, vou adicionar uma legenda dentro do gráfico. Vamos aprender várias coisas novas extremamente úteis nesse momento dessa aula, tá bom? Então vamos lá, las igual a 1 eu sempre coloco, né? Vocês já devem ter se acostumado. xlab igual a largura das pétalas, beleza? ylab igual a comprimento, opa, das pétalas, e eu já tenho um gráfico que tá ficando legalzinho. Eu não gosto muito, não sou muito fã dessas bolinhas vazadas. Eu vou usar um PCH igual a 15, eu já ensinei para você sobre o PCH. Opa, não, 15 não, 16, perdão. Que vão ser bolinhas cheias. Então eu tenho aqui um gráfico de dispersão bastante razoável, bastante aceitável, né? Para fins de uso, só que eu sei que misturar as três espécies não tá muito legal. Por quê? Porque eu sei que essa relação da largura da pétala com o comprimento da pétala, ela pode ser um pouco diferente dependendo das espécies, e eu quero visualizar isso de uma maneira mais clara, então, separando por espécie. Quais seriam as minhas opções? Uma opção seria a mesma coisa que eu fiz com o histograma, fazer três gráficos. É uma boa? Depende, o que você acha? É uma boa? Se para você fazer isso for muito claro, te ajudar a entender, então sim, a resposta é que é uma boa. Eu vou fazer diferente para mostrar uma outra forma. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou associar a cada uma das espécies uma cor. Então, eu vou falar para o R que eu quero estabelecer o uso de três cores, uma para cada espécie. Como sempre, no R tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou fazer isso da seguinte forma, um passo a passo, tá? Primeiro, tá, então peraí, vamos lá. Vamos refazer, identificando as espécies por cores, tá bom? Vamos lá. Eu fiz isso no outro? Deixa eu lembrar aqui, gente. Não, no outro, quando eu mexi com cor, né, eu não cheguei a mexer com cor. Eu só queria lembrar se naquele gráfico de dispersão eu já tinha feito algo assim. Vamos lá. que foi com o R quality. Primeiro, vou conferir a ordem das espécies. Então, isso significa que eu quero conferir em que ordem o R está identificando cada uma das espécies. Isso vale para qualquer variável categórica. Uma das maneiras rápidas e fáceis de fazer isso é usar a função levels. Iris, cifrão, species. Olha a resposta da levels. É bem curta, ó. Cetosa versicola virgínica. Ele está me dizendo que o R está lendo nessa ordem. Na verdade, eu já sei porque eu uso esses dados Iris há um tempão para exemplos. E eu também sei por outro motivo. O R sempre lê variável categórica por ordem alfabética. Então, essa ordem é a ordem esperada. Mas, é legal você ver, enxergar. É uma maneira boa, né, de trabalhar. Agora, vou escolher as cores. Eu vou fazer isso separado. Eu vou criar um objeto chamado cores. Não é a única maneira de fazer isso, mas eu gosto de fazer porque fica separadinho. E no objeto chamado cores, eu vou, então, concatenar o nome das três cores. Digamos que iris cetosa, eu quero que seja um azul escuro. Blue 4. Que iris versicolor. Versicolor de virgínica tem tamanhos parecidos. Quero cores bem contrastantes. Talvez um red 4 para versicolor, porque está na ordem, tá? E para virgínica, talvez, green 4. Eu acho que eles vão ficar com um contraste legal. Esse objeto, na verdade, é só um concatenar desses nomes de cores. Agora, eu vou fazer o gráfico. Vou refazer o gráfico. E eu vou pegar aqui. Já está pronto, né? Vou colar. Vamos lá. Refazendo o gráfico. E aí, eu vou adicionar col igual a cores. Só que tem um detalhe. Se eu fizer col igual a cores, o R vai pegar. O primeiro ponto vai ser azul. O segundo vai ser vermelho. O terceiro vai ser verde. Depois, vermelho. Ó. Azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue todos os pontos que são íris cetosa, sejam azuis. Todos os pontos. Íris ercicolor, vermelho. Todos os íris hirgínicas verdes. Eu faço isso associando cores com íris, cifrão, espiches. Aí, agora ele fez separadinho. Olha como as três espécies se separam bonitinhas, né? No gráfico. Opa. Perdão aqui. Com alguma sobreposição que eu já esperava. Opa. De íris versicolor com virgínica. Marcos, eu tenho que editar isso em outro programa para colocar a legenda? Eu posso. Não tem problema nenhum. Mas eu também posso fazer isso no R. Vamos aprender a fazer uma legenda? Então, nova tarefinha para o dia. Aprender a fazer uma legenda. Adicionando uma legenda. Mantenha o gráfico aberto. Como funciona isso, gente? A legenda é uma camada. Em que sentido? Ele vai adicionar quando eu chamar a função legend, que é um bom nome para uma função de legenda, né? Quando eu adicionar, quando eu executar a função legend, ele vai como que carimbar em cima do gráfico que já existe. Se eu estiver com outro gráfico aberto, ele vai colocar a legenda e as coisas não vão bater. Porque se eu executar o comando legend duas vezes, ele vai adicionar duas legendas. E aí pode virar uma bagunça. Se em algum momento está tudo bagunçado, você faz o quê? Vem aqui, pede para ele limpar a janela dos gráficos, executa o gráfico, aí executa a legenda de novo. Tem que alterar a legenda, mesma coisa. Executa o gráfico, executa a legenda de novo, tá bom? Eu convido vocês depois a olharem a ajuda da função legend. A função legend, ela vai pedir para a gente colocar alguns argumentos, sendo que o primeiro argumento ou dois argumentos são as posições x e y no gráfico. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu digo para ele uma coordenada mesmo, eu falo, eu quero que a legenda apareça no 0.5 do x e no 6 do y, então a legenda vai ficar aqui. Ou eu digo um nome de posição. Olha que legal aqui no help. Ele vai mostrar para mim que existem nomes de posição de legenda que eu posso colocar. Cadê os nomes? Ai meu Deus, cadê os nomes? É porque esse help é meio grande, gente. Ah, ele coloca aqui nos detalhes. Espera aí, é mais embaixo. Aí ele fala, ó, você pode usar uma palavra chave. Por exemplo, bottom right, embaixo à direita. Bottom, embaixo. Top, em cima. Então eu posso olhar e pensar. Olha, eu tenho um grande espaço em branco no canto superior esquerdo. Então a minha legenda, ela vai estar na posição top left. Tá? Essa é a posição da legenda. Eu volto no help e eu vejo os outros elementos. Aqui eu vou adicionar um argumento chamado legend, que é o que vai estar escrito. O legend, ele vai escrever os nomes. Como que eu posso fazer isso? Eu posso concatenar os três nomes? Posso. Se eu quiser, eu também posso. Lembra que quando eu executo levels, iris, speeches, me aparecem os três nomes? Ah, então eu posso apenas pegar isso? É. Eu posso pegar isso e colar em legend. Beleza? O que mais que eu quero na minha legenda? Eu quero que ele use o mesmo símbolo do gráfico. PCH igual a 16. E eu quero que ele use as mesmas cores. Col igual a cores. Marcos, aqui eu preciso no cores colocar o colchete? Não. Porque a legenda só vai ter três pontos. Um de cada cor. Plot está aberto. Vou executar o comando. Aqui no meu ficou bizonho. Ficou horrível. Ficou feio. Por que que ficou feio, gente? Por conta dos meus tamanhos de janela e do zoom que eu estou usando para gravar a aula. Se eu tivesse com um zoom menor, as minhas janelas com tamanho mais adequado, isso ficava mais legal. Tem algumas saídas para corrigir isso. Mas nessa primeira aula eu não quero fazer isso, não. Eu vou tentar fazer o seguinte. Deixa eu tentar ver se eu melhoro. Simplesmente fazendo tudo de novo. Vamos ver se eu consigo melhorar. Plot. Legenda. Opa, não. Levels. Não. Desculpa, gente. Aqui. Plot. Melhorou. Melhorou incrivelmente, né? Olha como está muito melhor agora. E olha que bonitinho o nosso gráfico. Você identifica cada flor, cada ponto é uma flor, a sua largura de pétala, o seu comprimento de pétala e a espécie. Olha que barato. A legenda é um carimbo, não se esqueçam. Se eu alterar alguma coisa e adicionar, ele vai adicionar uma legenda em cima do gráfico que já tem legenda. Se eu quiser, então, eu limpo, faço o plot de novo, adiciono a legenda de novo. Tudo bem? Beleza? Eu acho que é isso. Gente, lembrem-se de... Opa! Não era isso que eu queria. É só ajustar aqui, né? As minhas janelas. Pronto. Lembrem de traduzir as coisas. Vamos fazer um exercício rápido de tradução? R. Eu quero que você crie um gráfico para mim que mostre como o comprimento da pétala responde em relação à variação da largura da pétala. Eu quero que os números sequem na horizontal. Eu quero que isso daqui esteja escrito no eixo x. Isso daqui esteja escrito no eixo y. Eu quero que o símbolo do gráfico sejam bolinhas. E eu quero que as cores desses símbolos sejam as cores que eu listei no objeto cores, seguindo a classificação daquela variável categórica. As três espécies. Depois eu falei. R. Eu quero que você adicione uma legenda no gráfico que existe. Eu quero que essa legenda fique no canto superior esquerdo. Eu quero que essa legenda tenha como coisas escritas, nomes escritos, os nomes das três espécies, os níveis da minha variável categórica. Eu quero que você represente um símbolo igual ao do gráfico, de bolinhas, e que use aquelas três cores do objeto cores. Foi isso que nós fizemos. E aí eu acho que a gente pode parar por aqui. Beleza? Eu poderia continuar explorando o íris? Poderia. Mas eu acho que já está legal. Eu acho que a gente avançou, a gente brincou, a gente fez várias coisas. Nós fizemos um misto de revisão com novas funcionalidades, novos elementos para vocês aprenderem. Mas eu acho que a gente está pronto para seguir para outros horizontes, fazer mais coisas no R. Então aqui eu vou escrever fim do script. Tá certo? E a gente para esse nosso script aqui. Eu vou finalmente salvá-lo. Explorando o íris. São três aulas, um script nesse caso. Tudo bem? Até o momento eu acho que é a única vez que isso aconteceu. E eu espero que vocês tenham curtido essa pequena jornada explorando esse conjunto de dados. Daria para fazer mais um monte de coisas legais, mas eu quero partir para outras coisas que eu acho essenciais de vocês aprenderem no R. Pode ser que algum dia a gente volte a Iris. Eu não tenho certeza. Eu ainda não tenho o planejamento completo dessas nossas aulas. Elas vão surgindo na medida que eu sinto a necessidade de gravá-las. Tudo bem, pessoal? É isso então. Vamos ficando por aqui. De novo, reforça o que eu falei nas últimas duas aulas. Fala um pouco hoje. Sigam no próprio ritmo. Estabeleça um ritmo que vocês sintam que é confortável para aprender. Sigam com calma. Se alguma coisa não está entrando na cabeça, ou você reassiste, ou você deixa, avança e quando puder volta. Tá? Mas siga acompanhando as aulas e siga praticando e tentando reproduzir. Isso é o essencial. Quanto mais você usar o R, mais você vai se acostumar, mais você vai se sentir à vontade e mais você vai ter a possibilidade de avançar no uso dessa ferramenta sensacional que ele é. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!